Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. Para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Comenta aí para a gente saber o que você está achando no nosso canal também. Dê o gostei que é muito importante também. E na descrição do vídeo, conta o nosso Instagram também. Então visita lá nosso Instagram também e passe a seguir a gente para a gente manter um contato maior. Verdade Amor. E o nosso react de hoje vai ser sobre Kika Boom e Lia Clark com a música lenta. Que acabou de sair recentemente. É, saiu recentemente então a gente vai fazer um react desse som. A Lia Clark que a gente fez um react recentemente também. A gente vai passar aqui o card aqui. Bom, a gente já falou demais então. Vamos logo o que interessa. A gente vai falando ao decorrer do vídeo. Então, bora reagir! Põe praっていう vídeo. É. É uma pegada diferente do que a gente já estava vendo! Sim, isso é terceiro! É. Um frio mais pro top! Sim, né? Mas aqui é muito rapido. É, e é uma coisa meio latina Não é? A Kika Boom é compositora. Sim, ela é compositora, co-produtora. E parece que ela também já compôs para o Pablo Vittar. E a gente estava falando da voz e parece que a gente está chegando à conclusão de que na verdade Lia Clark não é tenor na região entre o barítono e o baixo. Que seria entre o médio e o grave. A gente estava ouvindo e ela tem uma voz bem pesada. Ela é desmontada. A gente viu ela desmontada. Mas tem uma voz pesada. Então, eu não sei. Está entre o médio e o grave. Se você souber, comenta aqui em baixo para a gente. É uma outra pegada realmente bem diferente do que a gente estava vendo. O tipo da Lia Clark que já é mais um funk. Esse tem uma pegada realmente bem latina. E o clipe é bem interessante. A ambientação do clipe também é bem legal. É, eu acho que é bem legal. O tom verde ali das plantas. Até se a gente parar pela perspectiva de fotografia também. Está bonito também. É, tem um filtro meio esbranquiçado. Muito bom, legal. Combina com o clipe. É, tem um filtro meio esbranquiçado. É, tem um filtro meio esbranquiçado. Agora, Lia Clark tem a influência de Nicki Minaj. E é super fã da Britney Spears. É, é verdade. A gente está dando uma pesquisada sobre Lia Clark. Inclusive, no último vídeo dela, no último clipe, no último clipe, tem bastante influência da Britney. É, é verdade. O pessoal comentou. É, é verdade. Lá nos comentários, não é? Sim. E aqui, acabou parece que já abriu um show até para Jojo Toginho, não é? É verdade. E aqui, acabou parece que já abriu um show até para Jojo Toginho, não é? Ah, é verdade. Mas esse clipe está bem legal. Está. Porque eu percebo aqui que realmente casa a imagem com o clipe. É, tem um troço meio verão. Eu achei que a música tinha uma pegada meio verão. É uma coisa meio tropical. Isso. Tipo, não é uma pegada engraçada, assim, de humor, que costumam ser os vídeos da Lia Clark. Isso. Pelo menos o que a gente assistiu é engraçado. Eu achei o bico. Um estilo diferente. Se a gente parar para ver o gesto que a gente fez das drags anteriormente, a gente pode constatar que há uma diferença de ritmo, né? Uhum. Entre eles, assim, eu acho isso muito legal. É, eu também acho. Tem uma... Ajuda a diversificar, né? Cria diversidade, né? Isso é muito bom. Legal. Gostei. Bom, e você? O que você achou? Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber a sua opinião também. Bem, se você chegou aqui e de repente ainda não se inscreveu, quem sabe não seja a hora de você se inscrever, clique aqui nesse botãozinho vermelho aqui em inscrever-se. Além de clicar também na notificação para ficar por dentro de mais novidades, né? Isso, amor. E também não se esqueça, a gente tem o Instagram. E vocês podem seguir a gente lá também. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros. Bom, perfeito. Então a gente fica por aqui e se vê no próximo reality, né, mamão? Tchau. 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 Tchau.